Você está curtindo o Wellington Só Prazer ao vivo Você está encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ei, porrazão gostoso, é aqui O Wellington Só Prazer, Estúdio Ponto Belo Ao vivo, hein? Porrazão do Zé Martins, é nóis! Valeu, Jonathan, obrigado pelo carinho, hein? Tamo junto! Tá vendo aí, ela já...